Próximo a ponte que liga a comunidade de Jabuticabeira às localidades de Porto Vieira e Costa da Lagoa em Jaguaruna foi colocada essa faixa para indicar que a travessia está interditada. O motivo seria um incêndio que ocorreu no local na semana passada. As causas ainda são desconhecidas, mas segundo informações da prefeitura, acredita-se que a ponte possa ter sofrido ação de vândalos. A estrutura ficou parcialmente queimada e oferece riscos para a população. O prefeito de Jaguaruna deve buscar recursos para resolver o problema o mais rápido possível.